Faltam exatamente 500 dias para a Copa do Mundo de futebol e as obras para o Mundial estão sendo vistoriadas. Hoje foi a vez de Brasília. No calendário do Ministério do Esporte, os 500 dias para a Copa do Mundo de 2014 deveriam ser comemorados com festa. Mas o evento foi cancelado. Os operários passaram a manhã desta segunda-feira desmontando o palco e as tendas. Parte da programação foi suspensa por conta da tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse evento foi cancelado pela mais do que justificada razão de respeito às vítimas da grande tragédia que se abateu sobre o nosso país. Mantida apenas a visita técnica ao Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. A comitiva, formada pelo ministro do Esporte, pelo secretário-geral da FIFA, o governador do Distrito Federal e integrantes do comitê organizador local, como os jogadores Ronaldo e Bebeto, vistoriou o andamento das obras do estádio. Cerca de 90% delas já foram concluídas. A reforma custou até agora um bilhão de reais. O ministro Aldo Rebelo fez um balanço da visita. A visita de Brasília constituiu de uma reunião técnica para se tirar dúvidas sobre diversos aspectos da entrega das obras do Estádio Nacional Mané Garrincha, de uma visita e dessa coletiva. Além dos jogos da Copa do Mundo, Mané Garrincha vai receber um dos jogos da Copa das Confederações. A partida de estreia da competição vai ser aqui. Brasil e Japão entram em campo no dia 15 de junho. Por isso, o estádio foi o primeiro da lista de visitas da comitiva FIFA e governo federal desse ano. Antes da competição, vão ser feitos alguns eventos para testar e ajustar a capacidade de funcionamento do estádio. Estamos dedicados, estamos muito focados em cumprir todas essas metas e temos certeza que faremos um calendário, inclusive, de jogos testes antes da Copa das Confederações. O secretário-geral da FIFA, Jerome Walker, elogiou o trabalho de reforma e disse que as obras estão bem encaminhadas. Já o presidente do comitê organizador local, José Maria Marim, reforçou a capacidade de o país promover grandes eventos. Eu saio muito feliz nesta visita porque demonstra não só a competência, não só a capacidade do brasileiro em organizar uma grande obra, mas também demonstra, demonstra ao mundo que nós, todos nós brasileiros, temos capacidade de oferecer a melhor Copa do mundo.